e aí o pessoal beleza que quem fala lá onde é de uberaba eu queria tá falando que eu gostei muito dessa esquema que eu comprei na pop art skins eu tô mandando um vídeo agora para eles eu achei muito maneiro aí ficou muito da hora no ps4 sim aí os ladinho dele com muito massa é isso aí queria tá falando quanto que eu gostei dele e falou é nóis valeu pop